Agora eu vou fazer uma musicalização corporal com o Mateus. Eu estou fazendo um compasso dobrado aqui, para ele sentir. É o andamento da música. Além de dar ritmo, isso é sensorial. E aqui eu estou fazendo o compasso com as pernas. Então, é bem complexo aqui, está vendo? São vários estímulos ao mesmo tempo. O ouvido, estou bem na altura do ouvido dele. E aqui, corporal. Antes eu estava fazendo a corporal dele, ele pegou o chocário de mim. Ao mesmo tempo que ele está ouvindo a música, ele está mexendo no violão. Quando a criança não fica com um instrumento, como o Mateus, eu pego um instrumento e fico fazendo a musicalização com a mãozinha dele. Ele segura o instrumento.